Oi gente, no primeiro vídeo eu falei pra vocês que eu não tinha fogão, realmente eu não tinha e eu ganhei um fogão gente, eu tô muito feliz e já tem uma semana que eu ganhei um fogão e eu tava louca pra filmar pra vocês eu ganhei um fogão, também ganhei o gás eu ganhei tudo gente eu só não tenho ganhado a comida ainda né mas eu ganhei também e tô aqui pra gravar pra vocês então eu ganhei macarrão, molho de tomate, cebola, frango e hoje eu vou gravar um vídeo cozinhando e eu tô muito animada e vamos lá esse aqui que é o meu fogão ele é bem bonitinho, bem bonitinho, tá novinho ai gente, eu não vou botar uma cebolinha né e cebola e vou botar água no fogão pra cozinhar o macarrão eu não sei, é pra dar de água, eu vou botar ali que eu acho que vai dar meu macarrão acho que tá quase pronto e a minha cebolinha cortei ela em pedaços bem grandes então gente, eu botei o meu frango pra afetar já tirei o macarrão do fogo agora eu tô dourando cebola ai vou só botar o molho e finalizar e olha como ficou gente depois que eu percebi que ficou muito e o vídeo foi esse foi bem simples só pra mostrar mesmo o meu fogão e é isso gente curtam, comentem, compartilhem o meu vídeo não se esquece de se inscrever no meu canal vou deixar aqui pra vocês o meu instagram, me segue lá e é isso gente, tchau